A Patrícia Maria colocou também aqui, boa noite pessoal, a atividade física ajuda na adesão de um programa? Sim, inclusive eu não comentei, mas eu também nessa virada de chave que eu falei que foi após o nascimento da Valentina, que eu tive esse processo do emagrecimento, foi quando eu voltei de fato a fazer o exercício físico, porque antes eu era uma turista de academia, né? Você falava, vou hoje, 15 dias vou depois. Não tá muito diferente de mim, não. E aí eu comecei mesmo, aí foi quando eu conheci a Corrida de Rua, então hoje eu sou uma apaixonada pela Corrida de Rua. É muito bom mesmo. Mas você sabe que agora você me lembrou, né? Eu também tava treinando hoje de manhã e conversando com a minha personal, Daninha, um beijo. E ela falou que ela recebe muito essas questões, a pessoa falou, ai, segunda eu vou começar, ai, não sei quem eu vou começar, mês que vem eu começar. E às vezes é só colocar a mini meta. Ai, se eu não tenho dinheiro pra ir pra academia. Então, faz uma caminhada ou começa alguma coisa em casa, pega um saquinho de arroz, dá umas levantadinhas de peso, que é o que você falou da mini meta, né? Sim. Eu acho que a parte nutricional também, ai, não tem dinheiro pra investir numa nutre, mas começa a fazer pequenos ajustes, né? Exatamente. Você tem alguma dica de quem, assim, não consegue ir numa nutre, por exemplo, mas quer começar a fazer essas pequenas mudanças? Água é fundamental, mas faz da forma que eu falei. Ai, se hoje você bebe 500 ml de água, então passa a beber 800. Certo. Beleza. Eu costumo colocar três missões. Eu falo que são três missões iniciais. Então, anota, né? Tudo aquilo que você fala, ai, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Anota tudo o que você precisa. E dentro disso, você pega três pontos e parte pra eles, né? Sim, sim. Então, por exemplo, toda semana eu entro em contato com todo mundo que tá em acompanhamento comigo. E eu falo, olha, vamos estabelecer uma única ação para a próxima semana. Aí elas, ai, eu vou seguir 100% o plano alimentar. Aí eu falo, não, eu quero uma única ação. Tipo, vamos começar por pouco, né? É, porque nós não somos 100%. Não adianta você achar que vai conseguir fazer 100% que não vai. Acho que nada na nossa vida, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fica realmente chateado e frustrado por conta disso. Que a gente fica colocando muita coisa, né? Sim, sim. Pra poder fazer. Aí fica frustrado e às vezes fala, ai, não vou conseguir, já desisti de tudo. Aham. Então, olha a sua semana. Por exemplo, ai, essa semana, poxa, eu fiz muita exceção, comi muito lanche. Tá, então tá bom. Então, semana que vem, vou comer no máximo uma vez na semana e vou comer mais salada. Então, você já está evoluindo. Sim. As pessoas, às vezes, ficam esperando conseguir mudar tudo, sabe? De pai, não, segunda-feira, igual você falou, né? Segunda-feira eu vou começar. Então, eu vou no mercado no final de semana, vou fazer minhas marmitas e tal, e segunda-feira eu começo. Sim. Então, não, não espera você poder fazer tudo. Faça agora. Então, é um copo de água a mais que você pode beber hoje, então bebe. Então, você pode começar agora, hoje, essa hora, entendeu? É, não tem essa, né? Vou esperar amanhã ou segunda-feira, né? É.